Gabob provando doces japoneses, chineses, adiáticos Orientais, galera Ah, é, orientais Sim, pra quem não sabe, a gente foi lá na Liberdade, né, amor Comprou vários docinhos e lambuzadinhos Lambuzadinhos Pra provar Antes eu quero mostrar pra vocês, Bob Bob, vocês são os Bob Olhem esses hachis Que coisa fofa Que eu comprei Eu quero comer sushi pra poder usar o hachi Olha isso aqui, ó Isso aqui não tem desenho, mas ele é todo torcido Bonito, né? Lindo Lembro de que a gente comeu ramen Hum, eu queria comer sushi Aqui, ó, galera, é assim que pega, ó Eu sei que você prende esse atrás, né, ó Um atrás, fica fixo E o outro você faz assim, ó Ah, você tá fazendo Eu faço com o dedo anelar, ó Briga de hachi Deixa eu apertar seu nariz Não, vai tirar minha maquiagem Pra ver se eu tenho força Não, eu aperto o seu Pra ver se eu tenho força Deixa eu apertar seu nariz Vai tirar minha maquiagem Com hachi, não vai não Não, cara, não vai apertar meu nariz Galera, se você é novo aqui Gosta de pessoas comendo comidas Se inscreve nesse canal Vamos bater um milhão de inscritos Até 2027, certo? Até dezembro desse ano Será que vai? Óbvio que não, né? Cara, você é muito pessimista Tudo pode acontecer Se cada um que tá assistindo Recomendar pra três pessoas Acho que dá Faz essa pra nós? Vamos começar? Então é isso, galera Olha o quanto de tranqueira Que a gente trouxe aqui A gente não entende muito Já vou dar um disclaimer A gente não entende muito Da cultura japonesa Oriental, chinesa, asiática Mas estamos entendendo Mas assim, galera O vídeo não é pra vocês Também entenderem nada, né? A gente não sabe nem ler O que tá escrito Como que a gente vai pesquisar, né, amor? Não sei Para de barulho, cabeçuda Vamos lá Eu posso... Você quer começar escolhendo? Então hoje são doces, tá? A gente separou aqui Alguns doces Tem muito mais comida Que tá aí guardada Que a gente vai experimentar depois Mas a princípio são doces, né, amor? Uhum Vai, pode começar Tá, vou começar escolhendo isso Olha isso aqui, gente São palitinhos com chocolate crocante Ele já quer experimentar É Poc Almond Crush Uhum Tem dois pacotes aqui, né? Pode pegar, Fio? É, não Eu só quero mostrar pra galera Que é oriental mesmo, ó Essas comidas, assim São importadas, né? São importadas Poc Chocolate Sim, da hora Vai, abre Esse sim é chocolate Não feijão, né, galera? Uhum É, inclusive no último vídeo A galera reclamou, né, amor? Que a gente não sabia Olha que bonita a embalagem Nossa Que linda Bonita E vem duas, ó Vê aí Vou escolher São palitos Pequenos A galera reclamou Porque a gente não sabia Que era feijão Mas posso contar pra vocês? Não tinha gosto de feijão Como eu conheço Como que a gente vai saber? Olha Nossa, que cheiro bom Delícia Cheiro do quê? Cheiro de... Ferreira Rocher Não Ah, é Ferreira Rocher É, vai Hum Delicinha Num café assim, né Misturar com café Isso é bom pra uma festa, tá ligado? Você coloca num pote Gente, esse biscoitinho de baixo Ele é tipo... Ele é bem neutro Ele é bem neutro Neutrinho Nossa, eu amei Muito bom Esse é o tipo de comida que vai rápido aqui, viu? Nota Dez Nossa, eu amei Vale a pena Vamos a isso aqui, ó Galera O mais sem graça Barrinha de chocolate branco Da marca Meiji Meiji É, Meiji Chocolate Meiji, né? Meiji O J tem som de R? Não sei White Chocolate Ó, primeiro que ele vem nessa embalagenzinha que eu amo Que é alumínio Isso aqui me lembra a soufflera antigo Que era muito bom Nossa, quando o chocolate vinha assim, né? Nossa É valorizado Olha o barulhinho É um alumínio do bom, tá ligado? É licença, viu? Que eu vou pegar Nossa, que fininho Mostra pra galera, dá até pra ver a luz passando pelo chocolate É bem fino, ó Muito A luz até passa por ele Você consegue ver a luz atravessando o chocolate Corta um pedacinho Você quer pegar? Uhum Quanto foi, você lembra? Não Bom É um chocolate branco ao leite Esse é mais suave que os comuns, assim, digamos É, menos doce Mas não tem aquele gostão de fundo, sabe? Chocolate branco Mas é muito bom Entre o chocolate branco brasileiro E esse, eu sou esse É? Porque brasileiro é Você come, você se revira de tanto o açúcar que é Nossa, eu gosto pra caramba de chocolate branco Não Esse aqui pra mim tá show de bola, assim Perfeito Mas é muito bom Vou comer inteiro igual, tá ligado? Eu não sou a pessoa que ama chocolate branco Eu dou 10 pra ele Vou dar 10 Porque é muito gostoso Pra um chocolate branco, né? É, me fez Nota 10, galera Quero falar uma coisa pra vocês Vocês estão vendo minha blusa? Claro, né? Vocês estão vendo desde o começo do vídeo Nossa Se não tivesse, eu ia estar preocupada Estamos vestidos de Insider Store Aham Que agora é nossa parceira E gente, tenho que falar pra você Insider tem as peças mais confortáveis que eu já usei na minha vida É loucura Não tem explicação É loucura Não tem explicação Inclusive, vocês vão ver muito a gente falar de Insider Vão Porque a gente gosta pra caramba e usa, inclusive Não, felicíssima, inclusive, com essa parceria Porque é uma marca que eu amo Realmente é tudo isso que vocês imaginam e que eu falo, meu Não sei o que vocês imaginam, mas o que eu falo é verdade Não, mas deixa eu falar Insider é uma loja de roupa, assim, é uma marca de roupa Que traz tecnologia pra roupa Por isso que é magia Realmente, quem veste pela primeira vez, fala Opa, tem alguma coisa que é a primeira vez que eu vesti uma cueca da Insider Eu falei, não é possível Não, não tem explicação Não tem É aquela marca que você se impressiona mesmo Aí você fala Ah, eles estão falando que são parceiros Não, é porque é E outra Essa blusa aqui, essa camiseta que vocês estão vendo Gente, você coloca Você não sente Mas não é só isso do conforto São peças que evitam o mau cheiro Então você que trabalha o dia inteiro e soa Ou vai fazer algum exercício e soa Não transmite odor, sabe? Não tem Não transmite odor Não transmite, galera Não sai da roupa Não, mas a roupa não fica com cheiro Não fica cheirando Você não precisa passar É uma roupa que quase não amassa Você lavou, pegou, usou Já era Lavou, tá nova Outra Não desbota Não tem essa de comprar roupa Vai ter vida útil daqui Cinco lavagens, vou ter que jogar fora É uma roupa que você vai ter pro resto da sua vida Sim, e outra coisa, galera A Insider, ela vai na pegada de slow fashion Sim Ou seja, são roupas atemporais Que não saem de moda Então você, justamente por ser uma tecnologia que dura tanto a roupa Não tem cheiro Não precisa passar Não desbota É pra durar assim, pra sempre Então você não troca Ou seja, eles fazem roupas com desenhos que não saem de moda É, o slow fashion é isso que você falou E o sobre a moda É o atemporal Você pode usar em todas as estações Vocês podem fazer composição Ó, cadê as minhas blusas? Outro desse modelo aqui que eu tô usando de gola V Ainda tem outras cores, ó Tem esse cinza grafite aqui Gente É, se vocês tem que experimentar A gente tem cupom, não tem? Temos cupom Cupom na tela aí, galera E na descrição também com o nosso link, ó Tem preto básico Tem várias peças E tem essa aqui Que é uma das minhas preferidas Que essa é a de golinha Que eu usei lá no Instagram Que eu fiz um post pra eles Ó, eu vou falar um negócio pra você Natal tá chegando Black Friday também Vai presentear Dá uma peça Insider Com o nosso cupom A pessoa vai amar Ou se você ainda não tem nenhuma peça Se você quer saber que magia é essa Compra uma Comprar uma pra você ver Eu recomendo você comprar Puta, é difícil de recomendar Se você for dar pro seu namorado Ou se for homem Eu recomendo Cueca e camiseta É Porque, meu Camiseta parece que você não tá vestido Sim É impressionante E não esquenta também, tá? Não esquenta É, as peças não esquentam Não esquenta Então você usa o negócio Ela não tem É como se você não estivesse com nada Exatamente Essa é a sensação Sim, e outra coisa do slow fashion Que eu falei Ele ajuda a natureza também Sim Porque não fica produzindo Milhões de coisas assim Não são descartáveis São peças que vão durar Outra coisa Se puder Compre uma calcinha da Insider Ah, sim Pelo amor de Deus Parece que tá fazendo massagem De tão boa que é E a T-shirt tech Tem todos os tamanhos Desde o PP Tem várias cores E ainda, gente Tem a manga longa Sim Pra quem gosta E outra coisa, galera Esse lançamento aqui Tá sendo em primeira mão Pra nosso público Pra vocês Então vocês são privilegiados Aí até nisso, né, mano? Super privilegiados Então experimente lá Cupom GAB15, galera É loucura Eu conheci a Insider Desde o Shark Tank Nossa Eles foram apresentar Essa tecnologia Por isso que eu já era fã Quando eles chegaram Tá ligado? Eles foram apresentar A roupa mágica Era tipo magia na época lá Tá ligado? Mas é tecnologia Não é magia É tecnologia É isso aí Usem nosso cupom Pra experimentar, galera Realmente é tudo isso Confia na gente É nóis Vamos para o próximo Sorquíssimo Próximo eu quero maluquíssimo Maluquíssimo Eu falei assim Eu quero maluquíssimo Aí eu olhei pra mesa Eu falei Pode ser qualquer um Qualquer um é maluquíssimo Pode ser qualquer um desses aqui Olha, gente Essa aqui, ó Peach Gummy Candy Que é uma bala molinha Me lembra mochi Eu falei mochi no outro É mochi É mochi A gente falou tanta coisa A gente falou que o chocolate E o feijão, né? Então, desculpem, galera É uma fruta Bala de goma sabor pêssego Olha que bonita Que a embalagem é Sim, e ela é mole, galera Você aperta assim É molinho Ai, que delícia Cara Vem mini embalagens, galera Ó, galera Que cheiro bom Nossa Nossa Caramba Parece que tá cheirando O próprio pêssego Aham Olha Ela é transparente Olha, galera Ó, é molinho, ó Hum Ah, é uma Uma bala geleca Hum 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 Lembra um pouco o bear Ursinho bear Só que um pouquinho mais molinho Tá ligado? Sim Gente, é docinha Com aquele azedinho Sim Sabe o que dá vontade de fazer, Bori? Sabe o que dá? Comer Vontade de pôr na minha boca E beijar você de língua Vamos de líquidos Vamos liquidar Aqui, ó Suquinho de kiwi O kiwi é uma fruta que a gente gosta Na verdade É um smoothie Smooth É bom que na embalagem Dá um link, galera Tem uma coisa só que dá pra entender Smooth E kiwi Smooth Smooth Suave, né? Vamos tomar aqui esse smurf De kiwi, né? Nossa Cheirinho de sorvete de limão de praia, cara Pô, de limão não De kiwi Nossa, eu pegava muito o sorvete de kiwi Cheiro aleitado É Parece que mexeram Smurf Meteram leite Smooth É Nossa, sorvete de kiwi, cara Derretido Nossa, delícia Mas o gente tá muito mais gelado, hein? É Eu acho que por ser smooth Ele não fica tão gelado, sabia? É que nem se esfriar o leite Eu não aguento mais Você falando do smoothie, cara Smooth A música do Michael Jackson Smooth Criminal Smooth Criminal Nota 9 Nossa, 10, cara Ah, e aqui eu dou 10, tá? Nessa bala Esse aqui eu tô louca Olha É uma bala de gelo Deixa eu mostrar pra pegar pra cá Gente, a gente tá muito louca O que a gente tomou? Tomou pílula do palhacitos, né? Balinha de gelo Balinha gelosa Esse daqui é ice sugar Nossa, é isso mesmo De? Blim, blim Cheiro de bala de coco Você não consegue não bater a bala nos dentes? Nossa Não, não bate nos dentes Sabe o que tem gosto? De açúcar De açúcar, de caramelo É como se fosse caramelo Mas bem fraquinho, achei Porque deve ter alguma mistura Pra ficar transparente, assim Hum Será porque seria bom isso aqui? Quem tem pressão alta é açúcar ou doce? Coloca embaixo da língua Quem tem pressão baixa, bota sal E alta Açúcar? Eu quero dar um motivo pra esse aqui Ó, eu vou dar nota 7 Porque, tipo, não tem nada muito É, eu não entendi a proposta, tá ligado? Ah, mas é uma balinha de açúcar Olha isso aqui É de alguma fruta Limão? É, limão siciliano De limão É tipo um stick, né? Stick de limão Ó, chocolate slice Então são pedaços, né? É Fatias, né? Ó Ele vem em unitário? Olha Que bonitinho Ó Vamos lá Hum Nossa Biscoitinho Hum Nossa, a gente acertou esses doces Hum Nossa, perfeito Galera, é uma mousse de limão dentro de um stick de chocolate branco Não Ele é coberto de chocolate branco Uhum Ó Dentro tem um biscoito super crocante E aí temos também o mousse Nossa Nota 10 Muito bom Gostosíssimo Muito bom mesmo, perfeito Agora, galera Trouxemos aqui um chocolate de morango Que é da mesma marca do chocolate branco que a gente comeu Só que é de morango Da Meiji Ó, esse aqui, ó Olha, igualzinho o negócio Sim, o mesmo esquema Embalagem de Embalagem Aluminio Tem cheiro de Aquele Moranguete Isso Moranguete Nossa Chocolate com morango Delícia, cara Você é o chocolate do meu morango Exatamente moranguete Exatamente Igual E dentro Mas ele tem uns pedacinhos de morango dentro Tem aqueles Aquelas bolinhas, né Carocinho Nossa Nossa, senhora A gente acertou muito esse Só coisa boa E a 10 Pode comprar que vocês vão amar E o chocolate Não é muito doce É aquele chocolatinho ao leite bem gostosinho Sem enjoar Pô, vou começar a comprar mais esse chocolate Sim, eu comeria essa barra inteira aqui De tão suave que ele é Bom, mas a gente faz um trato É minha essa E a sua é essa Tá bom É uma branca Tá feliz? Tô Ah, que bom Abriu a porteira, tá? Eita Que hoje a cachaceira Tá brava Deixa eu pegar isso Balinha de caipirinha Gelatina de caipirinha Isso aqui não tem nada a ver com o Japão Nem a Oriente, tá? Mas tava Mas tava lá na Liberdade Pra gente tá lá Faz parte Tá lá Tá lá Beleza É da marca Dona Matilde Gelatina de caipirinha, galera Nossa Nossa, puro álcool Nossa, fortão, cara Olha, mas ela é tipo uma gelatina meio Amassada Amassadinha, cara Deixa eu mostrar melhor Olha, ela é muito mole, cara Mostra aí pra galera Põe no meio da tela Olha Realmente, ó Isso em volta é açúcar, né? A surquinha Na caipirinha tem açúcar? Tem, né? Tem, vai Blim, blim Chegou, gostão de vodka, né? Não curto muito, não Ó Vou falar Tem um gosto de caipirinha mesmo Não vai ter um ruim, não Não achei ruim A surquinha que tem É boa, cara É Tipo assim Pra quem gosta de caipirinha De bebida alcoólica Vai gostar disso aqui E não é forte Não fica aquele ardor da vodka na boca Não é aquele negócio difícil, sabe? É só o sabor Aham Galera, não esquece de usar o cupom HB15 Pra experimentar a Insider Store, beleza? É isso aí, gente Vocês não vão se arrepender É mara A gente vai ficando por aqui Continue assistindo outros vídeos do nosso canal Um beijo Aham E tchau! Tchau!